Bom dia, senhores! Tudo bem? Eu tô um pouquinho gripado, mas eu preciso gravar esse vídeo pra vocês. Eu tô dentro de uma testarossa, uma que a gente já mostrou o motor desse carro desmontado aqui no canal. E a gente tá terminando o serviço de ajuste da KG-Tronic. E eu tô numa situação crítica agora desse serviço, que é a partida frio. Então vamos falar um pouquinho da testarossa, vamos falar um pouquinho desse serviço. Contar algumas coisas que vale a pena contar nesse vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, considere agora se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você gosta de conteúdos de carros exclusivos, assim como esse. E não esquece de deixar a curtida pra ajudar a gente a continuar produzindo esses vídeos. E vem com a gente! Então vamos lá! Estamos naquele teste de partida frio da testarossa. A gente tá no meio do serviço, estamos no meio dos ajustes. É um ajuste fino. Quando eu falo ajuste fino, é que nem afinar violão. Usa ouvido, usa tato, né? Pra fazer esse negócio ficar sintonizado. As duas bancadas, né? É isso aí mesmo. O que eu vou testar agora, eu vou dar a partida e eu vou ver como é que ela se comporta. Esse carro, a cajetrônica, essa injeção mecânica, ela possui esses bicos injetores que são, na verdade, molas, né? Que só retém a pressão. A cajetrônica constrói a pressão por trás deles. Mas na partida frio, eu tenho um bico injetor, um solenoide mesmo lá. Que ajuda, caso a temperatura estiver abaixo de um certo valor, que eu não lembro agora de cabeça. Não me interessa também. O que me interessa agora é como é que esse carro vai ligar. Nota 7 Passou de ano Não tá bateu, pegou Mas também não tá falhando Esse carro, do jeito que ele chegou aqui Eu vou contar essa história mais pra frente Não tem nada a ver do jeito que ele deu essa partida agora Isso é uma das etapas, um dos checklists Que eu construí aqui Pra ajuste dessas injeções, né? Super polêmicas, mecânicas Chamadas cajetrônica da Bosch E eu tava, na verdade, esperando que o carro fosse agora dar uma falhadinha Uma oscilada Ele não deu uma falhada E eu tô aqui com o carro com escapamento já com fluxo melhor Então, essas falhas geralmente ficam um pouco mais evidentes Mas tá aí, vocês estão comprando junto comigo E o carro bateu Um segundo e meio depois Ele começou a pegar Já vou começar o vídeo com nada a mal Vamos lá, senhores Testarossa Uma das primeiras Ferraris práticas Que o Enzo, já mais de idade, né? Pediu Essa segunda é sempre ruim pra entrar Pediu pra que a fábrica fizesse o carro com uma embreagem mais adequada, né? Os caras lá de Sant'Agata de Bolognesa tinham lançado a Kuntash Não que a Kuntash fosse o carro mais prático para ser guiado Mas teve muita evolução aqui na testa O carro, apesar de não ter assistência de volante Fácil de manobrar A KJ Tronic elimina um dos problemas que a gente tem São os de carros carburados Que exigem manutenções anuais, né? Pra você fazer essa regulagem A regulagem da KJ Tronic é num intervalo de tempo muito maior Que um carro carburado Um carro muito mais prático Vamos voltar pro serviço Então vamos agora pro histórico, né? A gente recebe esse carro com um histórico bem interessante e bem comum Um carro que veio de importação lá dos Estados Unidos O histórico de manutenção desse carro é impecável A gente tem todo o registro das informações O carro tinha passado por um serviço de correia recente Feito em oficina especializada lá nos Estados Unidos Depois esse carro vem pro Brasil Passa por outras oficinas E o cliente fala que ninguém está conseguindo acertar O acerto da KJ Tronic do carro Isso acaba dando que o carro tem alguns comportamentos Do tipo a marcha lenta fica oscilando Ele tá fraco, ele fica instável Entre outras coisas Não é uma testarossa igual as outras que a gente já dirigiu E aí a gente fala pro cliente Que já trouxe outros carros aqui pra gente Inclusive, também outros clássicos E fala, olha, deixa eu dar uma olhada Me traz aí o instrumento Pra eu tocar ele E ver o que dá pra dizer Ah, não tá dando afinação, né? O violão não segura a nota Ok? Traz aí, deixa eu dar uma olhada E pra minha surpresa É como se eu recebesse um violão sem a tarraxa Sem o parafuso que me permite esticar a corda E afinar e botar aquela corda no tom certo E aqui na KJ Tronic são quatro, os principais Pelo menos os quatro parafusos Então é como se essa injeção tivesse quatro tarraxas Pra eu afinar cada uma das etapas Das cordas, dos sistemas desse carro Que a gente pode simplificar aqui pro vídeo não ficar muito longo Entre ar, combustível e ponto Na verdade eu vou ter só os dois primeiros aqui Pra ajuste fino O terceiro, que seria o ponto Ele também é corrigido por carga Que seria o primeiro ajuste Enfim, olha aí eu já entrando no Para com essas analogias Volta pro vídeo Volta pro vídeo Então imagina que você recebe um violão pra você afinar E o parafuso de afinação dele Não está lá Como é que você vai afinar esse violão? E vai exatamente o que aconteceu com essa cardia trônica O ajuste, o parafuso de ajuste de mistura Não existia Então como é que um cara afina esse carro? Como é que um cara ajusta essa cardia trônica? É impossível Ah, então é só você botar uma tarraxa nova, Guilherme Ou botar um parafuso novo lá de ajuste E o carro vai ajustar, certo? Errado A gente tem um carro aqui da década de 80 Então, se eu traçar uma analogia de novo Com um instrumento, com um violão Imagina que diversas áreas desse violão Não só a tarraxa, mas as cordas estão enferrujadas Estão bambas A ponte lá na caixa acústica A caixa acústica possui algumas rachaduras devido à idade E a gente pode fazer uma analogia aí Em relação a possíveis entradas de ar De sistemas secundários desse carro Cânister Sistemas de controle de vácuo GR Enfim Vários setores que requer A gente fazer uma espécie de restauração do motor Para daí, quando a gente chegar na última fase Que é a fase de afinação O instrumento segurar o tom Ou o carro andar que nem ele está andando agora Olha, eu paro no semáforo Pum A marchareta cai e fica Ela não fica Ela vem, eu tiro Piso na embreagem Comandos leves O carro está um relógio Nota 8 Eu daria Eu sou um professor um pouco chato às vezes E bom, parte desse serviço eu mostrei já para vocês em um outro vídeo Vou deixar o link aqui para vocês acessarem Onde a gente mostra A gente refez Fez o Michael Jackson Não, um para trás E refez os passos dos últimos serviços Essa segunda é sempre ruim Não é só dessa testa arossa É de outras também Depois que esquenta ela vai melhorando Então vocês viram Esse motor na bancada Desmontado conforme a gente estava trocando as juntas Com outro momento que eu também estava sem vídeo para o canal E resolvi Gravar Pegar aquela maravilha Que é o 113 aí atrás Desmontado Bom, depois vamos falar um pouquinho do serviço que a gente está fazendo aqui É um serviço que ele é contraditório Certo? Para fazer o ajuste bruto do motor Eu utilizo instrumentos finos Então eu utilizo um vacômetro Utilizo sondas de banda larga para controlar a mistura, por exemplo Isso para a gente fazer o ajuste bruto Mas se tratando de um carro mais antigo Os instrumentos finos perdem a curácia Significa que o ajuste fino desse carro Uma vez feito o ajuste bruto O ajuste fino Aquela lixada que você dá A lixada de água Ela é feita por tato Por mãos humanas Por sensações organolépticas Muito parecido com a habilidade de um músico mesmo E aqui eu vou um pouco além Na vanguarda dos dez técnicos que nós temos lá Até o momento apenas dois faziam esse serviço Eu e o Robertinho O Robertinho está de férias Mas nós meio que juntos ali Fomos desbravando esse matagal Que são as carjetrônicas Super polêmicas Mas muito boas quando elas estão funcionando Eu preciso dizer isso E ali a gente foi criando intimidade Com a natureza dos problemas que a gente enfrenta aqui Para fazer esse ajuste fino De ouvido mesmo E aí eu acabei criando esse método aqui E o carro precisa passar por três testes principais Para a gente liberar e considerar que essa carjetrônica está ajustada Primeiro a partir da fria Que eu já mostrei para vocês aqui No início do vídeo E a segunda é essa daqui A terceira não é essa A segunda é testar o carro em carga Ele chega a oscilar A gente percebe uma pequena hesitação Agora nesse último ajuste que foi feito Mas ele não está falhando Entra um buraco Ou seja, uma perda de potência Mas não uma falha completa de cilindro Lembrando que esse carro está com escapamento Com fluxo otimizado Está com um tube aqui E a gente percebe todas as nuances Só no ouvido Isso é muito bom Quando está com escapamento original é mais difícil É só feeling mesmo É só o banco te empurrando Para a gente pegar Esses buracos A última vez que eu fiz esse teste ontem O carro estava falhando Ou seja Aqui a gente tem Se a média é 6 Para passar de ano Há 5,55 E vai pegar recuperação no final do ano Vai ter que fazer a prova de recuperação Mas aí a gente vai lá Dá uma ajustadinha Dá uma estudada Regula de novo E vai passar Mas Voltando para a questão humana De ajuste desses carros É muito curioso a gente ver Como técnicos diferentes Eles abordam o mesmo problema Com o mesmo objetivo Como que cada um desenvolve a sua habilidade Para fazer esse ajuste Para chegar no ponto ideal Muito curioso isso Aí você vai me perguntar Dessas três que você falou Qual que é a terceira Eu não vou falar nesse vídeo Porque senão eu vou entregar tudo aqui para vocês Músicos também tem os seus segredos A gente precisa reservá-los Às vezes O Van Halen não contava tudo As pessoas tinham que assistir As videoaulas do Van Halen Para ver ele descendo o sarrafo Naquela, sei lá o que ele tinha Fender O que o Van Halen tocava Não sei Mas ele tinha Ele tinha uma Lamborghini O clipe da Panamá E tinha lá A Kunta Acho que era uma Kunta Parece um litificador acelerando Vamos falar de ronco então Vamos falar de ronco É no meio da música No meio do solo Entra o David Lee Roth Tem tipo falando um texto Não está cantando Está só falando um texto Tipo ele chavecando uma mina E a Panamá é sobre carro Na verdade A música é sobre carro Ele fala Eu encosto o assunto para trás Tiro o cinto de segurança A mina está fazendo um serviço lá também De manutenção No David Lee Roth E aí no meio desses trechos Dessas palhaçadas que eles faziam lá Vem aquele Parece um barulho de liquidificador Quando você aperta o liquidificador Sabe A versão pulsar Aquele era o ronco da Kuntax Do Van Halen Os caras deram o ré no estúdio Botaram o microfone E aceleraram Na época era tudo gravado em fita Era tudo analógico Isso é muito louco Olha o que eu estou entrando nesse vídeo Mas vale a pena falar de ronco E de timbres de instrumento Eu estou numa testarossa branca Vocês já viram A primeira testarossa branca Que apareceu aqui no canal Tinha um ronco um pouco diferente Desses Quer ver? Vamos fazer o teste de novo Agora o segundo entrou melhor Olha, não hesitou mais Gravaram Gravaram o tom Né? É um escape famoso Italiano Muito utilizado em Ferraris Agora eu vou deixar pra vocês O trecho do vídeo De um carro quase igual Não é o mesmo Mas com o mesmo motor Só que com o escape da Secret Escuta aí Então Diferente, né? Aí você vê essa diferença Dos instrumentos E essa nuância Que muitas vezes Nem o vídeo pega Né? Mas ao vivo é outra coisa E olha Olha a diferença do carro Primeira puxada Que eu fiz mais forte O carro deu umas Deu uns buraquinhos Não digo nem buraco Deu umas Umas depressões Agora já na segunda Já não tava mais Ontem O ajuste que tava ontem O carro falhava Chegava assim com o meu Plaf, plaf, plaf Dava umas cabeçadas E aí essa é a parte De ajuste fino Né? O músico vai lá E ajusta de ouvido Utiliza afinador eletrônico Porque o afinador eletrônico Perde a curácia É o ouvido Que faz isso aqui No final É isso É o contraditório É isso que a gente Descobriu Na prática De como se resolve Esses carros Vamos voltar pra oficina Bom O Spinelli tá agora fazendo Aqueles ajustes finos Por ouvido Que eu falei E essa é aquela fase final Eu não tô utilizando Mais nenhum equipamento Aqui Pra fazer Aperição de vestoura E pra fazer Equalização de bancada Isso já tá feito A gente tá só Fazendo ajuste fino Quando o carro Ele tá bem acertado Quando tá tudo funcionando Dentro do Do mais próximo Do que era Original possível É Não é um É um oitavo de volta É um Dezesseis avos De volta O carro já começa A ficar quadrado Esse nível De precisão De sensibilidade Só dá pra carro Que tá redondo Quando você começa A gerar o parafuso E não muda nada Significa que tem um monte De coisa errada Isso a gente aprende Na prática Né Outras coisas Que a gente viu Aqui Da natureza Da manutenção Desses carros mais antigos O primeiro teste Que a gente fez De fuga Ou de entrada de ar Do coletor de admissão Apresentou um vazamento Muito grande Na parte De trás Ali dos coletores Onde tem várias Bagueiras de vácuo Foram corrigidos Quando a gente Baixou o motor E subiu Depois Agora com o sistema Mais estanque Construindo vácuo De fato Percebeu-se Que existe Um outro vazamento No sistema De canister Do carro Que passa aqui Pela lateral Um vazamento Que a gente Não conseguiu detectar Na primeira intervenção Porque o vazamento Era tão grande É a natureza Do serviço A gente vai fazendo Por etapas E aí vai descobrindo Coisas E aí Agora a ponte Do violão Tá Tá meio bamba Vai lá Tira Todas as cordas Põe uma ponte nova Volta todas as cordas Volta pro processo De afinação De afinação Pra gente não esperar Mais 30 dias Pra vir um canister novo A gente elimina ele Do sistema Pra fazer esse ajuste fino Depois Com o canister novo O canister ele vai adicionar Uma carga diferente Porque o sistema é grande Pega a tela ao tanto E também vai adicionar Uma mistura Ele vai adicionar combustível Na mistura Vai ter que ser Reajustado de novo Futuramente A gente tem agora A eliminação do sistema Nas duas bancadas Essa mangueira Tá com um parafuso hoje Mas É o jeito Né Várias áreas Que tem que ser abordadas Pra gente conseguir chegar Nesse nível de precisão Aqui E agora ele tá fazendo Esse ajuste fino Da parte do CO Que a gente fala Né Depois eu vou andar Na rua de novo E fazer os três testes De novo Partida frio Carga E aquele terceiro Bom Então vamos conversar Um pouquinho Porque na verdade Eu sei que o assunto Da Cajetron Que é polêmico A maioria dos Reparadores E técnicos Em manutenção Aí Existe uma Unanimidade Né Apesar que eu acho Que o Nelson Rodrigues Falava que toda Unanimidade é burra Né Existe uma Unanimidade Em relação A manutenção E a você Manter um kit Cajetronic Em carros Desses Dessa época Pelo fato De eles serem Muito difíceis De trabalhar Veja a manha Que tem que ter E assim Eu tô mostrando O final do processo A gente fez Muita coisa Nesse carro E mesmo assim Muita gente Vem e fala Ah não Tira essa Cajetronic Tira essa Injeção Eletromecânica Da década De 70 E põe Uma injeção Eletrônica Moderna Com sensores Com atuadores Com funções Modernas Que trazem o carro Pra um nível De operação De modernidade De praticidade Ainda maior Acontece que A Testarossa E assim como Outras Ferraris De época Que a gente já mostrou Aqui no canal Sei lá 308 Também né São carros Que hoje Mantém O seu valor De mercado Que é Elevado O valor De mercado Ele tá Mais associado Hoje A originalidade Do carro Do projeto Do que Da sua praticidade Então eu remover Uma Cajetronic De um carro Dessa idade E instalar Uma injeção Eletrônica Que pode trazer Vários recursos E praticidade Acaba fazendo Com que o carro Perca valor Porque ele foi Modificado Ele não está Mais original Meio contraditório Isso talvez Mas acho que Vale mais Do perfil De cliente Hoje Que adquire Uma Testarossa A gente vê O pessoal Mais voltado Para Originalidade Para essa coisa Mais Saudosista Talvez Mais raiz E diga-se De passagem Quando você tem Uma Cajetronic Bem acertada Que esse vai ser Mais um caso Que a gente mostrou Aqui no canal Eu tenho mais Dois outros Aí Dá uma olhada Nesse outro vídeo De uma outra Testarossa Dessa vez Uma vermelha Que a gente mostra Essa é uma das primeiras 84 Dá uma olhada lá Vídeo maravilhoso Imagens lindíssimas E lá É um outro exemplo De um carro Que bateu Pegou Acelerou Não falha Entre outros fatores Que a gente Analisa E lá É um ótimo exemplo Aqui vai ser Um outro Exemplo Que é possível Chegar Num ajuste Filho de Cajetronic E aí o carro Fica Perfeito Quanto que você vai Mexer de novo Nisso daí Que há anos Quando outras coisas Começarem A ressecar E ficarem Mais antigas E necessitarem De algum tipo De manutenção Bom Particularmente Guilherme O que você faria Você deixaria Com Cajetronic Ou você faria Essa atualização Para injeção Eletrônica Eu acho que são Duas escolas Aqui Duas Filosofias Diferentes E nenhuma Está mais certa Que a outra No final É o dono Que vai decidir Eu se tivesse Uma testarossa Eu consideraria Por exemplo Fazer uma atualização No motor inteiro Porque lá Eu tenho um motor De 12 cilindros Na década de 80 Então Com taxas De compressões Menores Com O que era O que tinha disponível De combustível E lubrificação Naquela época Com ponto Super Super comportadinho Esse carro Já tem Uma gestão De ponto Eletrônica Por carga E rotação Tem sensor De rotação E tem um mapa Lá dentro 1980 Mas você vê A tabela De ponto Desse carro Tem um manual De reparação Da fábrica Um ponto Super contido Se a gente Considerar Todas as tecnologias Que a gente tem Hoje De materiais Então por exemplo Fazer um upgrade De miolo De uma testarossa Fazer uma melhoria De fluxo Ali nos cabeçotes Botar um escape Secret weapon Aumentar um pouquinho A taxa de compressão Bielas de titânio E juntar isso Com uma gestão Uma calibração Com uma injeção Eletrônica Que permite a gente Modificar as calibrações Ali prontamente Talvez uma Filtec lá do Anderson Claro Talvez não Com certeza A gente Traria esse motor Que produz Seus 380 cavalos Com os mesmos 5 litros Mais 100 cavalos Pelo menos Uma outra filosofia Qual que é o valor Dessa testarossa Nessas condições A gente teria que descobrir Mas É um projeto Que inclusive Eu já estou Em estudo Tendo em vez Que a gente está Com um outro motor De testarossa Desmontada Por fim Eu acho que são Duas escolas diferentes Nenhuma está mais certa Que a outra Nem a KG Tronic Mais antiga Clássica Raiz E original Mais original possível E nem a injeção eletrônica Está mais uma Mais certa Que a outra Outra curiosidade Que vale falar Dentro desse assunto É a questão De lubrificação A gente tem A mesma polêmica Primeiro Polêmica Da testarossa Vai 15 litros De óleo Numa troca De óleo De testarossa 15 litros Tem aquele reservatório De óleo separado Lá Perto do Quarta-fogo E aí a gente Caia na mesma discussão De um lado A gente pode utilizar Um óleo De época Com tecnologias E especificações De época Em alguns setores Do desempenho Do lubrificante Como esse Da linha Clássica Da Motul Que eu já mostrei Aqui no canal Para vocês Ou a gente Traz uma lubrificação Para o século 21 Com tecnologias E desempenhos Superiores A algumas normas Dessas daqui E traz o que a gente Tem de mais moderno Em termos de proteção Do motor Remoção De acúmulo De carbono E até Economia De combustível Por exemplo As duas linhas Estão corretas Se a gente Aplicar uma linha Clássica Da Motul Que foi desenvolvida Tendo em vista As normas Da época Mas com algumas Modificações E por exemplo Com detergentes Mais modernos E portanto Mais eficazes Essa seria Uma opção Para a gente Botar lá Nos 15 litros Da Testa Arossa Ou A outra opção Seria a gente Trabalhar com linhas Mais modernas Que a gente Já utiliza Por exemplo Nas Ferraris Modernas Aquela 488 Turbo Com turbina Trocada E remapeada Que a gente Mostrou aqui No canal Por exemplo Utilizaria Facilmente Um 8100 Excess E a gente Poderia Trazer Essas duas Linhas De produto Da Motul E aplicar Ali na Testa Arossa Qual está mais certo? As duas estão certas No final São normas E filosofias E doutrinas De escolas Diferentes Mas que trabalham Com resultados Semelhantes Certo? Vale também dizer Que você pode trocar O óleo Do seu carro Do seu carro Do dia a dia Ou do seu clássico Aqui na Vanguard Basta marcar Sua revisão Dados para contato Aqui embaixo Do vídeo Vamos voltar Para a Testa Arossa Se a eficiência Do ar-condicionado Nota 3 Estamos de volta Senhores Vamos fazer aquele teste Ainda não Dá mais um golinho Estamos chegando lá Ó Para no semáforo É isso Quanta satisfação Vamos falar um pouquinho Da Testa Arossa Senhores Que eu falei um pouco No início do vídeo Carro de praticidade Grande Largo Lindo Maravilhoso Olha esse volante Momo Com esses Parafusos Allen Aqui Redondinhos Com formato De hexágono O Cavalino Essa buzina Fian Quando analógico Manopla Pura Solta Dragizinha Macia Quanta satisfação Quanta satisfação Nossa Senhora Não tem 380 cavalos Que fala no original E daí? E daí? Essa aqui é uma máquina Para ser apreciada De outras maneiras Não tanto que ela faz De 0 a 100 Isso é coisa Para vender carro Eu já falei Da nota do ar-condicionado Desse carro Parado Não é assim Exatamente Mas é a mais Dizem que do mundo Segundinho Ela vai entrando Nossa Que delícia Bom Eu queria Eu estava precisando De vídeo A uma vez Está em obras Está Meio caótico As coisas lá dentro Mas eu estava Com esse carro em serviço A gente está quase Nos finalmentes Aqui foram Semanas Meses De trabalho A maioria esperando Peça chegar Mas Estamos aí Mais uma testa roça Na sua afinação Quase que perfeita Talvez só os ouvidos Talvez só um Van Halen Perceberia Que a corda número 6 Estivesse Meio milímetro Meio megahertz Fora Sei lá Olha o que Afinação ideal Isso porque a corda Está errada Não Porque a ponte Ainda precisa De um pequeno ajuste Vindo Mas Eu vou dizer Dá para ajustar A caixa e trônica A gente tem vários Exemplos já rodando Que são testemunhas Isso são verdadeiras Provas vivas Imóveis E automóveis Já pensou na origem Da palavra automóvel Isso aí Que a gente já fez E mostramos algumas Para vocês aí no canal Certo? Eu vou voltar A gente vai dar Mais um golinho Mas eu não tenho Como ficar aqui também Toda hora que vai dar A volta Eu gravando mais um texto Esse vídeo Ia ficar com duas horas Quanta satisfação Então é isso senhores Mais um vídeo De uma lindíssima Belíssima Eterna Ferrari Testarossa Com a sua Injeção original Carjetrônica Devidamente afinada Que prova Que é possível isso Esse é mais um exemplo Esse vídeo Fica por aqui Eu sou o Guilherme E esta é a Vanguard E aí vocês me perguntam Essa daqui É uma do mercado americano E aí ela tem aquele Sistema de cinto De partido É dois cintos E aí Esse aqui tem aquele negócio Que tinha nos Eu lembro Eu tava no colégio Eu tava no colégio E aí tinha um cara Que tinha um eclipse Do cinto Desse ponto aqui Que era separado E ele corria Aqui assim Cara Aquilo era um negócio Fora de série E é coisa de mercado americano Que tinha alguns estados Que obrigavam O cinto de três pontos Outros não Aí os caras Às vezes Vamos criar um sistema De conforto aí Você sai do carro Esse negócio Caminha aqui E aí Enfim Coisas da década de 80 Que nem o farol escamoteável Os carros deixaram de ser legais Mas aqui ainda Acho que não tá funcionando Mas não é escopo desse vídeo Nem do serviço Depois a gente investiga Nice 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 Nice